E vamos ver o resultado, Loto Fácil Concurso 2369, véspera da Loto Fácil Final Zero. Então pega as dicas, porque a Loto Fácil Final Zero sempre tem prêmio acima de 4 milhões, hein? Pega as dicas, vem junto com a Loto Mais Fácil, pensamento positivo e bora levar o prêmio na sexta-feira. Vamos junto? Vamos pra vinheta, a gente já fala aqui, bora lá! Que sensacional, gente! Que demais, hein? Estamos juntos aqui mais um dia pra fazermos mais uma análise muito próspera, uma análise que vai trazer o premião pra alguém, hein? Vamos junto lá pegar, quem sabe a gente vai até dividir esse premião aí, não é? Gente, deixa eu falar o seguinte, é a primeira vez que tá no canal? Prazer! Meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil e a gente fala de loteria aqui, ó, todos os dias. Com muita positividade, com muito pensamento positivo, com muita alegria pelo que fazemos. E todos os dias a gente vem aqui com o objetivo de agregar na vida da nossa comunidade, tá? Então a gente tá aqui sempre pra unir, ser um pilar de boa sorte, um porto seguro pro apostador. E eu faço o convite pra você, se inscreve, tá? Clica no sininho, ativa a notificação ali, não perde a gente de vista, não. Eu vou até esperar você se inscrever ali, ó, já se inscreveu! Não deu nem tempo, hein? Eu ia esperar aqui assim, ó, um pouquinho, mas já se inscreveu, tô muito feliz. Obrigado por você estar aqui conosco. E você tá esperando o quê? E ó, tô vendo você, Alucatinho, ali, ó. Se inscreve também, hein? Clica no sininho, ativa as notificações, tá? Brincadeiras à parte, né, gente? Mas muita gratidão a todo mundo que tem vindo fazer parte da nossa família. Estamos aí passando 97 mil inscritos e é uma conquista muito grande pra nós aqui. A gente nem pensava que poderia chegar a números tão altos assim, tá? Então, obrigadão, hein? E isso tudo também graças a você, que já é parceiro, que é parceira, que já é inscrito, inscrita, comenta, compartilha, e deixa o like, que estamos juntos aí nessa jornada, hein? Muita gratidão por você estar aqui conosco, tá? Estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos com essa jornada, não é? Vão pra cima buscar o premio ao Joutos, hein? Toca aqui, ó. E gratidão demais, de verdade, por estarmos juntos. Fechado? Agora é o seguinte, amanhã tem Loto Fácil Final Zero, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem bolão especial pra amanhã. Deixa eu abrir aqui a página, eu vou trazer pra cá. Olha aí. Amanhã corre, Loto Fácil Concurso 2370. E, ó, tem um bolão aqui, ó, com seis jogos de 17 dezenas. Seis jogos de 17 dezenas, tá? São cotas de R$69,00 e tem aqui, ó, as últimas 27 cotas, tá? Olha o tanto de gente confirmada aqui já. O Pedro, Elismar, Rogério. Olha só, a Gleide, a Alessandra, tá vendo que as informações são cuidadosamente adicionadas na lista, né? Essa daqui é a lista de participantes. Olha só, Antônio, Nilce. Então, já tem aí o pessoal que tá junto conosco que tá votando você. E, de repente, você vai se beneficiar do bolão porque um dos participantes está com sorte. Já pensou? Isso pode acontecer, tá? Então, pra participar, é só chamar a gente no WhatsApp no 41-98453-4921, tá? 41-98453-4921. Vou deixar o link desse WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado. É só clicar no link e vai abrir aqui o WhatsApp e você tira suas dúvidas com a nossa equipe. Fechado? Tem a Camila, Priscila, Renan, eu. Ó, a gente sempre tá ali tirando as dúvidas, tá? Sim. Manda mensagem lá e agora que a gente vai responder. Se não conseguir responder agora à noite, por causa do horário, cedinho a gente já vai responder. Fechado? Vamos pra cima? Vamos buscar o premião. Lembrando que a Loto Mais Fácil é perseverante, tá? Nós estamos a um concurso desse momento. De verdade, é inevitável. Inevitável. A gente vai chegar nesses 15 pontos, tá? Então, vamos lá, gente. Já me prolonguei aí. Com certeza, já mereci vários likes, né? E deixa o like aí, que quem deixa o like ganha na loteria, tá? Vamos lá, vamos ver o resultado da Loto Fácil hoje, concurso 2.365. Só reforçando também que a nossa análise, o link pra você fazer análise, fica na descrição do vídeo, tá? Link da análise na descrição do vídeo. É totalmente de graça pra você acessar esse sisteminha aqui, ó. Com todas essas informações de estatística que tem na tela, beleza? Então, vamos lá. Loto Fácil, concurso 2.369. As dezenas aí por ordem crescente. 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 0.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha só uma sequência aqui de oito números, pulou lá pra dezena 22 e terminando com a 23, 24 e 25. São aqui as 15 dezenas sorteadas nessa terça-feira, dia 10. Terça não, gente. Nessa quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, hein? Como o tempo voa. Tempo a jato. Das dezenas aqui, vamos ver os últimos 15. Ó, realmente só dezena 6 que falta pra fechar o ciclo. Tá? Temos oportunidades aqui da dezena 6 a 21. Dá pra acertar um bom grupo. E aqui embaixo, nós temos aqui as dezenas sorteadas hoje. Chama a atenção pra nós, com certeza. Chama a atenção pra gente aí. O fato da linha 4 ter vindo vazia, né? Olha aqui, linha 4 totalmente vazia. Linha 3 totalmente cheia. E o que a gente fala sobre linha cheia e coluna cheia? E gente, muita gratidão pelos comentários do último vídeo, tá? Nós tínhamos ali uma missão de aumentarmos a quantidade de comentários. E foi sensacional, hein? Brigadão pela mensagem. Não esquece. Comenta nesse daqui também. Ajuda a gente com os comentários. E deixa o like. Muito importante. Comentários e likes. Vamos lá, pessoal. Então, ó. Chamou essa atenção pra nós. Aqui o histórico de pontuação dessa combinação de hoje, que fez 15 pontos nesse concurso, né? Aqui sempre vai aparecer um, porque é o concurso que ela foi sorteada. Mas olha só. E aqui, essa combinação nunca fez 14 pontos, hein? Nunca fez 14. 2 vezes 13, 40 vezes 12, 236 vezes 11 pontos. Bacana demais. Temos o acumulado. Aqui nós temos só a dezena de ciclo que falta fechar, que realmente é a dezena 6. Na sequência, vamos chegar aqui, ó. Pares e ímpares. Ver o que nós tínhamos de oportunidade. Tivemos aí sete pares e oito ímpares, hein? Tava na classe sem cor, porque não tava aparecendo pra nós, né? Não havia aparecido. Apesar de ser uma probabilidade natural do jogo. E aqui nós tratamos probabilidade diferente das tendências. Tendências nós utilizamos o histórico dos concursos passados. E as probabilidades nós utilizamos... As probabilidades são utilizadas pelas probabilidades do jogo, né? Mas o que a gente gosta de marcar é sempre ali, ó. As tendências mais fortes. Beleza? Fechado? Então, por isso que umas vezes a gente vai errar, nas outras vamos acertar. E a gente persegue sempre as tendências. Bora lá, gente. Ficando dessa maneira aqui agora, ó. Vai manter tendência de quatro, seis, oito ou dez números pares. E tendência intermediária para sete números pares. Nas repetidas, aqui é legal, ó. Sobre tendência. Olha aí, nós tínhamos uma... Tá vendo? Isso daqui, gente, é feito no vídeo anterior. Tá? Tá vendo? Que tem uma coluna verde. Tá vendo que tem uma coluna amarela? Isso daqui é feito no vídeo anterior. Antes do resultado. Antes do concurso. Tá? E nós tínhamos a tendência forte para dez números repetidos. Dez. Dez. É uma probabilidade do jogo, mas também estava com uma tendência. Por isso a gente acertou, ficou em cheio. E a gente fica feliz com esses acertos. Quando são bem direcionados, tá? Porque, de repente, alguém pode ter sustentado os jogos exatamente nas dez repetidas. E ter gravado elas, sabe? Então, é um esquema muito bom, tá? Vamos colocar aqui agora. Doze que sai de curva. Onze vem de classe alerta. Classe amarela. Dez. Vai também para o alerta. Nove. Também para o alerta. Ficando dessa maneira, gente. Repetidas nove, dez ou onze. Tá? Nove repetidas, dez repetidas ou onze repetidas na classe principal. Na classe amarela. Já na sequência, os números da moldura. Também. Olha aí que bacana. Tínhamos dez. Cravamos as dez aqui. E as tendências mais fortes agora ficam só para doze ou treze números da moldura, tá? Já são mais difíceis de acontecer, né? Mas fica aqui. Ficamos ali assinalizando e a gente vai acompanhando. Probabilidade natural. Você pode ver isso daqui, tá? O link para acessar fica na descrição do vídeo. Tá aqui, ó. A maior ocorrência são dez números da moldura mesmo. Beleza? E nós ficamos aí com a tendência de sete... Opa! De doze ou de treze números da moldura. Na sequência, aqui, ó. Nós vamos para os números primos. Vieram seis. Estava na classe intermediária. Tudo certo. Ficou na classe intermediária. Agora a gente vai puxar aqui, ó. Vai aumentar. Vai vir quatro ou cinco para a classe verde, hein? Estão bem fortes aí. Quatro ou cinco na classe verde. A tendência agora de números primos. Dois, quatro, cinco ou até, quem sabe, oito números primos. O que que o Amaury ou Laia vai colocar aí? Amaury? O Amaury gosta dos números primos aí. O Amaury sempre comenta. Vamos ver qual quantidade de números primos que o Amaury vai colocar nos jogos dele para final zero. Quero saber. Na sequência, os números de Fibonacci tiveram cinco. Não estava também na tendência, até porque só tínhamos três. Estava a intermediária bem fraquinha. Vai continuar. Não tem nada definido, né? Nada muito forte aqui, ó. Então, a gente vai colocar cinco na classe amarela, mas a tendência principal, né? Probabilidade principal, na verdade, é de vir quatro, tá? Quatro números Fibonacci. Ah, dos números mágicos vieram quatro. Estava na classezinha amarela, os números mágicos rotacionam bastante, né? Fica na classe amarela e as tendências mais fortes vão prevalecer. Vão ficar aqui, ó, nas classes que já, opa, que já tínhamos ali, ó. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Colocar seis na classe amarela e fica ali, ó. Tendência de três, cinco, sete ou oito números mágicos, tá? Três, cinco, sete ou oito números mágicos aí pro próximo concurso. Lembrando que de mágicos, mas de mágicos não tem nada, tá? Só pra complementar. Mas com todo o respeito, o carinho tá aqui pra estudar. Muita gente usa, pessoas que eu respeito demais utilizam os números mágicos. E você pode abrir seu coração e usar essa sequência, tá? Números mágicos é o nome de uma sequência. Não tem lá números primos, números mágicos, números fibonacci. É o nome da sequência, beleza? Show de bola. E tem vídeo aí no card, nos cards aqui tem vídeo onde eu falo exclusivamente sobre os números mágicos. Na sequência, múltiplos de três vieram cinco. Múltiplos de três vieram cinco. Tava na classezinha verde. Veio, a gente acerta ali e comemora, né? Tá bacana demais, pessoal. Agora esse cinco aqui vai pra classe amarela, tá? Classe amarela, quatro, sai de curva pra nós. E dois, seis, sete ou oito vão ser as classes mais fortes pra lotofácil dessa quinta-feira, tá? Dois, seis, sete ou oito, números múltiplos de três. Fechado? A soma de 196, fora aí, faixa quatro dentro das principais ocorrências. Padrão de linha com três, três, cinco, zero e quatro. Padrão de coluna com um, três, quatro, três e quatro, hein? Olha aqui linha três. E o que a gente sempre fala? Linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Se você não precisa ser agressivo com suas apostas, não precisa reduzir demais seus jogos, e você tem jogo com linha cheia, com coluna cheia, pode manter que tá tudo certo. Sempre, sempre tá acontecendo, tá bom? Não vamos interferir, a gente vai ampliar os estudos no futuro, mas pode adicionar aí, pode manter que não tem problema nenhum. Aqui nós tivemos cinco números de falha e cinco de fixa. Vamos ver aqui quais os números a gente acertou. Nós acertamos ali a falha da dezena quatro, falha da dezenove. Duas das cinco falhas, hein? Acertamos duas das cinco. Das fixas, acertamos dois e três e vinte e quatro. Acertamos dois e três e vinte e quatro. Tá bacana. Ficamos aí no acerto intermediário. Vamos agora montar aí cinco dezenas de falha pro próximo concurso. Já vamos colocar ali, ó. Ah, vamos colocar a dezena zero quatro de novo, tá? A quatro, a sete, a oito, dezena onze, e lá no finalzão vamos colocar a dezena vinte e cinco, tá? Pra falha, beleza? Pra falha, pra fixar. Oxi, zero um, dezena zero seis, né? Zero um, zero seis, zero nove, dezena doze e dezena vinte e três, tá? Perfeito? Então vamos tirar aqui, ó, dezenas de falha. Dezena quatro, sete, oito, dezena onze e vinte e cinco. Pra fixar, dezena um, dezena seis, dezena nove, dezena doze e dezena vinte e três, tá? Já temos aí nosso grupo de falha, nosso grupo de fixa, metodologia de frequências, tá bom? E vamos tirar aqui, ó, quatro, sete, oito, onze e vinte e cinco. 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 Maravilha! Tiramos aí nosso grupo de dezenas falhas, ou seja, sendo consistentes aí com as nossas, com as nossas dicas, tá? Agora é o seguinte, da linha de vinte e um números, vamos manter a dezena vinte e cinco. Da linha de dezenove, vamos tirar a dezena treze, tá? Da linha de dezoito, vamos tirar ali, ó, dezena dezenove. Da linha de dezessete, vamos tirar, tirar da moldura agora, né, pessoal? Vamos tirar da moldura. Dezena dez, dezena dez, e da linha de dezesseis, vai rodopiar na curva dezena dezesseis. Rodopiou na curva. Tem esse ditado aí? Me fala aí, rodopiou na curva. Não sei se é regional, isso daí você tem no Brasil todo. O que significa rodopiou na curva, hein? Pra gente saber, né, pessoal? Interessante, tem gente de todo canto do país. Fechado? Faz o print, pega as dicas, lotofácil, final zero, que corre aí nessa quinta-feira, dia onze de novembro de dois mil e vinte e um, hein? Onze do onze. Sensacional, gente. Sensacional, hein? Que demais. Fico muito feliz feliz da gente estar junto e de estarmos juntos, né? Nessa jornada, tá? Felizão. Obrigadão pela companhia, pela parceria. A gente vai aqui finalizando mais um vídeo. Mais uma análise. Olha, ainda tem o cenário que a gente usou na nossa live lá, hein? Tô até mais barbudo já. O tempo passou. E é demais, tá? Muita gratidão pela parceria, por estar junto conosco aqui nessa jornada. Nós iniciamos aí recentemente um movimento muito grande nas loterias, né? A gente tem ali trazido muitas possibilidades, nos posicionando como uma empresa inovadora, que traz muito conteúdo, que traz aí transparência, que traz suporte, né? Hoje tava conversando com a Cami o quanto a gente presta de suporte pra comunidade de apostadores, né? Lógico que a gente não tem como entregar prêmio, entende? Ah, eu sei os números que vão sair. A gente não sabe, mas todo o conteúdo relacionado à Lota Mais Fácil, as planilhas, melhorias, sugestões, a gente anota e vai gradativamente englobando aqui nos conteúdos e nos serviços da Lota Mais Fácil, tá? Então, muita gratidão pela parceria. Você faz parte disso, né? E se você ainda não está conosco, ainda não participou de um bolão e tem dúvida, chama a gente no WhatsApp no 419-8453-4921. Fechado? Chama a gente aqui, deixa anotado, o link tá na descrição do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar lá, beleza? É loteria, a gente precisa de sorte. Se eu soubesse qual que é o concurso, o dia que eu poderia gastar 2,50 e ganhar na loteria, eu só jogaria naquele dia. Ó, pode parecer besteira, mas eu não ia nem gastar dinheiro nos outros dias, eu ia esperar, eu sei que eu vou ganhar no concurso 2.377, vou apostar só nele um 2,50 pra eu ganhar. Não tem como saber, né, pessoal? Então a gente entra em campo todo dia porque, ó, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. É um ditado popular? Não. Isso daí acontece na vida real, né? Pode demorar, mas a aguinha vai lá fazendo suas formas nas pedras, não é? E assim, é com a lota mais fácil, a gente vai pra cima. Chegou até aqui? Comenta aí. Palavra chave especial, que não é todo mundo que chega, porque a gente tá com 19 minutos de análise. Palavra chave de hoje é 6 de 17. Beleza? Não vou nem repetir qual é o contexto. 6 de 17. E vamos pra cima com muita fé, muita positividade, acreditando e fazendo, tá? A gente acredita no futuro melhor? Com certeza. E a gente faz por um futuro melhor? Com certeza também, tá? Comunidade próspera, família, loto mais fácil, todo mundo caminhando em passos firmes em direção aí à realização dos sonhos. Todo dia, vivendo o momento presente, aproveitando a jornada, mas construindo o futuro que a gente quer também. Fechado? Todos nós juntos, tá? Não tô falando eu, tô falando você também. Tamo junto? Fechado? Unido e comprometido nessa jornada, hein? Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com dinheiro que não tem, jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais. Tchau!